O êxito da ação de investigação eleitoral proposta, no que imputa abuso de poder político ao investigado, depende da reunião de quatro elementos. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Segundo, desvio de finalidade de situação vinculada ao cargo em que o sujeito está investido. Terceiro, a busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. Quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Ao ver do Ministério Público Eleitoral, todos esses elementos estão estampados nos autos.